Vitória na partida de ida da UEFA Champions League quartas de final deixa o Manchester praticamente classificado Isso porque batemos o Paok por 3x0 e o próximo jogo é simplesmente na nossa casa Além disso, hoje temos 33ª rodada da Premier, o jogo da volta da Champions, temos o Tottenham, temos o Aston Villa Tá na hora do Perebinha mudar esse visual, cara, e vocês podem perceber que ele tá cada dia mais forte ainda Ele não vai parar de crescer desse jeito, se liga aí no novo penteado do Pericão Vamos com essa verde que tem uns detalhes em verde, mas ela mesma é branca É climão de um jogaço aí da Premier League e pra você que curte o futebol de verdade e quer acompanhar aí a Premier League Ver os jogos ao vivo da Bundesliga também, acompanhar os melhores momentos do brasileiro, ficar por dentro da Champions, da Libertadores Cara, baixe agora primeiro o link da descrição, o aplicativo OneFootball, que é o melhor aplicativo aí de futebol do planeta, cara E 100% de graça pra ter aquela moral, né? Baixe aí pelo link do canal, ajuda demais e você também vai ser ajudado, principalmente agora que tá começando o Cartola Pra ficar por dentro, mano, baixa aí, tamo junto, bora pra cima Esse jogo promete, como eu disse, mano, olha o Perebinha, ele tá cada dia mais forte, o cara tá ficando um gigante Será que essa forma física vai fazer o Perebinha jogar por muito mais tempo? Comenta aí se vocês acham se tá maneiro ele fortão assim ou se ele deveria fazer um regime de volta Vamos receber que o Papai Cris tá ali hoje no time O Perebinha acha o espaço pra tocar nele, ó Bola de qualidade do Pereba Já pediu o retorno, solta a pancada A bola vai pra linha de fundo Baixe o OneFootball, mano, pra acompanhar o Perebinha Que o OneFootball também tá patrocinando a nossa série Vamos lá, vamos, mano, solta essa bola É pra disparar, Pericão Vamos encarar a marcação, vem Vem de lá que eu vou pra cá Vai, vai, penteadinha nela, olhou pra área, cruzamento, foi quase direto pro gol, hein Cristiano Ronaldo soltou bola Tá de boa, o Sancho tá passando, o Pereba toca nele Já vamos, Papai Cris, Papai Cris na frente Vai, bola dividida, voltou, defendeu o goleiro e a defesa afasta Mano, quase o gol Aqui o Pereba toca, Pogba abre jogada Vamos correr na área, vem, nossa, pegou na marcação Ainda com o United, Perebinha vai, Pereba de voleio Pericão novamente, acelerando, pediu o lançamento, ele recebe, ele vem, ele vai, ele olha pro meio Rolou, é pro Cristiano, bate na marcação Vem Cris, toca no Sancho, acompanha essa lançamento, é pro Pericles Ex-goleiro, olha a lambança que ele fez, chutou no próprio companheiro Vamos lá, cara, tenta ir pra cima, vai Pereba Vai, Pereba, faz o giro pra enganar a marcação Olhou pra área, cruzamento no Cristiano Ronaldo Ele vai de casquinha, a bola morre em tiro de meta 0x0, a gente precisa da vitória, mas o gol não sai Pereba, Sancho, Sancho pro meio Pogba domina, pode arriscar de longe, tá marcado volta A gente dá a opção aqui mais atrás Nossa mano, sobrou, tá valendo isso Perebinha toca ali pro lateral, vem cruzamento no Cristiano Era no Van de Beek Cris e Pereba, girou, tocou, bolão pro Papai Cris Perebinha pede recuada, ele cruza, tentando ali no Lenglet Vamos lá de novo, vai mano, toca por cima É tabela dos dois, os dois entendem de futebol Perebinha não alcança, aí o Sancho não vai na bola Só manda, cara, tamo sozinho Toque de primeira pro meio Aí dominou o Sancho, vai bater Tocou pro Lingard, tentou entrar dentro Olha o zagueiro acertando a cara do companheiro Minutos finais, 40 minutos, aí bola curta Vamos, vamos, Pereba aparece Já dominou pra bater pro gol A bola sobra no Cristiano, a defesa afasta Recebe o Perebinha, tocou na boa Vamos, 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 calcanhar na dele Vai, 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 pra fora Pereba Pra fora mano, como a gente perde um gol desse Era chance de ouro na partida, 0x0 Tá danado, tá complicado Sancho deu um bolão e o Pereba chuta pra fora Revoltado aí o nosso camisa 10 Ele quer emoção, saiu errado o adversário Bola pro Pereba, rolou pra trás Vai Cristiano Não, mano, não chegou na dele Vai acabar a partida Vamos, vamos time, mais uma chance Mais uma Aí o toque pro Cris, do Cris pro Pereba Calcanha maroto, olha a jogada Essa aqui, golaço Gol do Manchester United Cristiano Ronaldo Que jogada com o Pereba É o gol salvador aos 96 minutos Vai dar polêmica porque já tinha dado o tempo de acréscimo A bola tava lá no meio O juizão não acabou o jogo, mano Boa, Pereba Saca só na jogada, mano Que incrível Cristiano deu ali no Pereba Ele girou, meteu um calcanhar espetacular E o Cristiano balançou a rede Mais salvador impossível, cara Olha a vitória Nos mantém na terceira posição a 4 pontos Agora do líder Liverpool Estamos no páreo aí na reta final E aí na artilharia da Liga dos Campeões Perebão tem 9 agora Vamos tentar fazer mais O treinador tá confiante aqui no Old Trafford A gente pode perder até por 2x0 É por isso que ele já meteu o Cristiano pra descansar Tá no banco CR7 A gente vai num ataque aí com o Rashford E também o Lingard, mano Se eu não me engano É um Sancho, aliás Bora time, chega Chega de tabela Vai, Pereba domina Olha pro lado, ninguém Vem, solta a pancada A bola ia na gaveta, hein E olha só a jogada aí do Paó Chegou pro chute e preparou, mano Tava com espaço Os caras chegaram Chegaram Volta a jogada Pereba passou ele Vai, deixou pro Perebinho A linha de fundo Rolou pra trás Pro Van de Bic A defesa afasta Escapa da marcação Pede ali Pede aqui Vai chegar nele Tentou subir Caiu Volta com o Pogba Sobra do United Van de Bic Perebinho Atentou A chapeleto ali O cara não tava marcando O Aok chegando novamente aí Pra fazer um a zero Mas não passa da defesa Tem bola Tem bola, mano É só lançar Vem cruzamento Primeiro O Paulo Perebinho Perebinho Gol Do Manchester United Pericão Pericão É ele O Papai Cris Nessa comemoração, mano Que gol de cabeça É o quinto, né, mano É o quinto Eu acho que Se fosse O quinto É o sexto Na carreira A gente sempre contou Porque ele custou Fazer um gol de cabeça O cara Dominando Tocando pro Van de Bic É o décimo gol dele Na Champions Será que bate O próprio recorde Cristiano deixou ele livre Mas o goleiro salvou E a bola volta Aí no Pereba Ah, deu falta de ataque Lançamento Chegou na boa Perebinha pede O Lingard Toca Ele manda De calcanhar Mas saiu mascado, cara Acaba a partida Perebinha decide Mas o Paok, mano Tá de parabéns Jogaram muito ali Custaram Deixar a gente atacar O time Pra ser sincero Tá numa certa decadência, né O elenco não tá jogando tão bem Passamos Assim como o Bayern de Munique Eliminando o nosso ex-clube O Barcelona O Leicester Passou pra cima do Underlet Dois azarões ali E o PSG Nos gols feitos Eliminou o Olympique de Marseille O PSG É o nosso outro time Antes do Barcelona Partiu enfrentar o Tottenham E cara A gente pode ficar A um ponto Do líder Liverpool Em caso de vitória E tropeço deles Vamos lá Que o jogo é complicadíssimo Vamos, vamos, vamos Pereba dominando Trazendo pra direita Saiu fraco Vamos lá, vamos lá Van de Munique Passei sozinho Que bola pra ele Pereba O zagueiro Salvou o Tottenham Literalmente Recupera o Manchester Pereba Dispara Pé de lançamento Na medida Perfeita Posição Legal Chegou Soltou a bomba Defendeu No rebote Se não Pedro Neto É gol Do Manchester United 1 a 0 Pra cima do Tottenham É goleada Nessa altura Do campeonato Agora Vai, mano Dá uma cadenciada Só controla Que a gente vai Em busca de mais Uma vitória Na Premier League Tem bola no Pereba Dá o tapa E acaba o jogo 1 a 0 Suado de novo Mas a gente vence Olhando agora a classificação Vamos secar geral, mano O Manchester City Venceu 3 a 1 Mas eu tô de olho mesmo É no Liverpool 1 a 0 Pra cima do Everton Eles mantêm os 4 pontos Só vamos então, rapaziada Agora é o Aston Villa O adversário E a bola tá rolando Olha aí Olha o presente Olha o presente Olha o presente Perebinha de cobertura Eles já começaram Dando sopa Perebinha já dominando Enfiada de bola Pro Sancho Vai bater Rede É do Manchester United Sancho Mais uma Passa, 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 mano Toma essa bola Aí o Patrick devolveu O rest forte pro Pereba Camudo nessa bola Gol Do Manchester Perebinha Perebinha Camisa número 10 Passei Toma Toma que é de graça Lá na rede Lá na rede Meu goleiro Defende Pereba Sancho Sancho na beirada Pereba na área Pediu Dominou Mandou Escanteio Vai cruzar Essa vem Na medida O Pogba Não, mano Deu mole o Pogba Aí no Pereba A pancada no canto O goleirão Pegou outra Protege o Perebinha Deu toque ali no meio Agora Van de Bic Na cara do goleiro Esse goleiro é bom, hein, mano Vai, vai, mano Um, dois Um, dois Passei Só lançar Só lançar Pro pai Na cara do goleiro Não é boa Gol No Manchester United Perebinha O segundo dele E a bola vai sobrando O Pereba dividiu Ganhou essa O Andréas Pereira Tá passando bola pra ele Abriu o jogo Vem cruzamento O Perebinha Tava preparado Pra dar cabeçada Vai no contra-ataque Pereba dispara Passou livre Pediu Recebeu Soltou A boa Vai regir Gol Do Manchester United Perebinha De novo O quarto gol do time O terceiro dele Hat-trick, baby Acabou o jogo Três do Pereba Uma assistência Pro outro gol E ele leva a bola Pra casa, mano O fortão Do Manchester United Vão faltar Três rodadas Agora E com essa Mano O Liverpool Tropeçou A gente tá Um ponto Do Arsenal E deles, cara A liderança É logo ali, bebê Só um pontinho Faltando nove Em disputa O time chegou O Pereba Tá decidindo A gente tá jogando Na medida do possível E olha só O confronto De semifinal Contra o PSG No próximo episódio Aguarda Que no mínimo Vai sair faísca Tamo junto Pfff Pfff